Presidente da República Russo, Ministério da Agricultura e Pesca prepara a gestão da floresta Aiparapa. Chefe de Estado, Francisco Gutiérrez Loulou-Haktur, Ministério da Agricultura e Pesca, tem que irá-se que matá-da-la para gestão uso sustentável e recurso natural para a participação da comunidade siraniana. E a celebração do mundo mundial de conservação Aiparapa, chefe de Estado Russo, cidadão roto, a tucuda Aiparapa no Aiciraceluk e a âmbito campanha nacional a tucuda Aiparapa, que é a cidadão Ida, Nebel, Lança e Rio de Janeiro, que é a região de São Paulo. Além de que, chefe de Estado Russo, o secretário do Estado do Meio Ambiente, Atuareu, em Sato, não conserva a flora na fauna. O Presidente da República agradece a ONDP também o apoio financeiro para a conservação da flora na fauna.